Música Deixar amadurecer inteiramente no âmago de si, nas trevas do indizível e do inconsciente, do inacessível ao seu intelecto, cada impressão e cada germe de sentimento e aguardar com profunda humildade e paciência a hora do parto de uma nova claridade. Só isto é viver artisticamente na compreensão e na criação. A arte tem que provocar alguma reação, senão não é nada. É um rompente, um dicionário, pintor, especialista, arte ou outra coisa. A obra do ato na cidade está incorporada, é uma obra aberta, é um grande ateliê ao ar livre. Você esbarra, você convive com essa obra. E isso faz a relação muito mais forte entre o que significa Brasília, dentro das suas linhas, dentro do seu projeto de utopia, dentro do seu projeto de vanguarda, de ousadia. Ele consegue realizar isso em espaços cotidianos, populares, em espaços que as pessoas têm um acesso tranquilo e gratuito. A experiência da vida, as pessoas que a gente conhece, as desilusões, todas essas coisas vão rolando. Mas não tem nada, não tem regra nenhuma. Por que um sujeito nasce Arthur Rambô O Atos é um artista onde, tanto nas máscaras, quando a repetição formal permite a criação de elementos cada vez mais variados, como nos painéis cerâmicos, nos painéis de azulejo, ele repete um, dois ou três elementos e essa repetição e modulação acaba por criar um ritmo e um movimento peculiar. Essas composições que são músicas, a gente fica mantutando e, de repente, dá um traço, dá outro para a direita, um para a esquerda, um para baixo. Pega um lado, imagina, olha para a janela, pega uma caixa que está perto e encosta para ver aquele tamanho em um lugar aberto. E foi uma diversão, um brinquedo de criança. Aí o tempo não serve de medida. Um ano, nada vale. Dez anos não são nada. Ser artista não significa calcular e contar, mas sim amadurecer como uma árvore que não apressa a sua seiva e enfrenta tranquilas tempestades da primavera sem medo de que depois dela não venha nenhum verão. Eu fui criado pelas minhas irmãs e eu sou órfão de quatro anos que a minha mãe morreu. E a gente morava numa casa muito espaçosa, em Teresópolis. E as primeiras imagens que eu tive foram de lá. Para o Criador não há pobreza, nem lugar mesquinho ou indiferente. Mesmo que se encontrasse numa prisão, cujas paredes impedissem de chegar a seus ouvidos, todos os ruídos do mundo, não lhe ficaria sempre sua infância essa esplêndida e rege a riqueza, esse tesouro de recordação? As minhas irmãs tinham um professor que ensinava botânica colando pedacinhos de plantas num catálogo, classificando para aprender a planta. É coisa, camaradas, muito bons professores daquele tempo, eram ótimas. E eu gostava daquilo, de mexer naquilo. Não lhe posso dar outro conselho fora deste. Entrar em si e examinar as profundidades de onde jorra a sua vida. Na fonte desta é que se encontrará a resposta à questão de saber se deve criar. Aceite-a tal como se lhe apresentar à primeira vista, sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite o destino e carregue-o com seu peso e sua grandeza, sem nunca se preocupar com recompensa que possa vir de fora. Cartas é um jovem poeta. Foi um livro que me queria resolver deixar a medicina, porque era um conflito grande. Meu pai queria que eu fosse médico. E o Rio, que nessa carta, diz assim, se você sentir uma necessidade física, visceral, que é que ele está fazendo para vai nesse caminho. Se a gente fosse fazer hoje uma amostra de fotografia contemporânea e algum curador desavisado sem querer colocasse esses trabalhos do Atos na década 90 ou mesmo no ano passado, eles passariam tranquilamente como produção contemporânea. Enfim, o Atos é nesse aspecto sem dúvida um inovador e é um artista genial nessas fotomontagens, também de caráter surrealista, erótico, com um profundo interesse com o cinema. Nós vamos perceber, inclusive, em algumas fotomontagens, existe uma relação que sugere os pássaros do Hitchcock, com a diferença que o artista fez isso em 1953 e os pássaros do Hitchcock foram filmados bem depois. Utilize para se exprimir as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de suas lembranças. Se a própria existência cotidiana lhe parecer pobre, não a acuse, acuse a si mesmo, diga consigo que não é bastante poeta para extrair as suas riquezas. Eu, no princípio, pensei que o meu mundo, minha galáxia fosse teatro, mas vi que não era. Pouco a pouco, eu gostava de desenhar desde criança, mas não dava muita importância. a fazer isso. Mas gostava muito de pintura, de salões de belas artes. No Rio havia o hábito, né, de frequentar salões. E foi por isso a coisa. Aconteceu assim, eu comecei a ver mais exposições, no meio de arte, eu conheci pintores, eu fiquei amigo dos Klier, do Bianco, depois do Bollemarques, depois do Bollemarques apresentou o Bollemarque, e assim eu fui achando a minha turma, como se diz. Sempre se fala que a arte, com ato, sobe pelas paredes, né? Ela justifica a parede, ela legitima, às vezes, a construção. Ele quebra o que poderia ser algo decorativo, acessório, dá um sentido tão profundo que cria uma interação. me aconteceu uma experiência no princípio de Brasília. Uma noite eu estava, tinha ido até W3, morava ali na 709, tinha ido até W3, comprei um cigarro e voltando para casa, de repente eu senti uma sensação estranha de que eu estava caminhando sobre a crosta terrestre. sobre a superfície de um globo terrestre. Mas uma sensação física, durou muito pouco, mas foi uma sensação muito boa. As obras de arte são de uma infinita solidão. Nada as pode alcançar tão pouco quanto a crítica. Só o amor as pode compreender e manter e mostrar-se justo com elas. na arquitetura do Niemeyer, quase sempre operística e de grande sensualidade, o artista procura muitas vezes um tom mais silencioso para valorizar toda a questão formal da arquitetura. Um monumento maior dele nesse sentido é o painel ao lado da rodoviária, que são os cubos, que além disso ainda tem uma imensa sofisticação pelo jogo de luz e sombra. Se você acompanhar uma determinada época do ano onde o sol faz a sua trajetória mais, incide mais sobre o painel, é um espetáculo assim de você ficar olhando a cada meia hora você tem um painel diferente pelo circuito do sol e da luz. Isso é brilhante, é belíssimo porque você criou um painel novo com a própria natureza. Eu inventei um nome para aquele relevo há pouco tempo. chama-se o sol faz a festa. É uma homenagem ao sol. O Brasil é uma cidade que quando sai da maquete, quando ela sai da prancheta ela precisava se confirmar como cidade. Ela precisava existir como alma, aquela história de soprar vida nas narinas de barro da cidade. É uma maquete, algo projetado. E a presença dele é uma presença seiva. Ele tem uma ligação muito forte também na nova geração. quando ele começa a trabalhar com o João Flogueiras Lima, com o Lelé, ele já executa a cor de uma maneira mais substantiva. A partir da arquitetura do Lelé de caráter mais brutalista, de uma evidência da matéria, do concreto armado, o artista procurou então buscar maior poesia, maior liberdade cromática. que é muito o princípio assim do Sara, que fundamenta muito a ideia de um hospital como hospitalidade e não como um arquivo doloroso. Gosto muito de trabalhar para as escolas e para hospitais. É gratificante a gente pensar que a alegria das cores possa ajudar uma criança que está presa a uma marca imobilizada ter uma pequena alegria. e o carnaval acabou me dando ideia de que foi em cima e fazer uma máscara. E a máscara então tem aquele problema de que são alegres, são tristes, exatamente como um personagem na tragédia da igreja. São comentários sarcásticos que faz parte também da personalidade dele. Uma linguinha bem afiada, bem com bastante espírito, com observações bem pertinentes do cotidiano e da própria arte. Não se deixe dominar pela ironia, sobretudo nos momentos estéreis. Nos momentos criadores, procure serviço dela como de mais um meio de agarrar a vida. Utilizada com pureza, ela também é pura e não nos deve envergonhar. Esse momento do desenho é um documento assim, dos mais significativos, que eu acho que ainda vai merecer uma grande profundidade de estudo do trabalho dele, porque é o próprio inconsciente dele que está emergindo com uma força impressionante. Você revela alguns momentos além do rigor do traço ou mesmo pela alguma instabilidade de coordenação motora, mas é de uma tal firmeza, de uma tal composição, de uma tal segurança, além dessa força inconsciente que brota, como a criança que volta. eu acho que eu faço exercícios como se fosse sonatinas, vamos chamar assim, peças de música que se repetem e a variedade é feita com pouca coisa, com elementos, com notas. o Guelder era o maior desejista brasileiro, o aluno trazia uma gravura para ele ver que tinha feito, entregava a ele para o professor, ele olhava, dava um sorriso, idiota e entregava de volta. Não dizia uma palavra, mas sabe que isso é uma atitude honesta, o que a gente vai dizer se o corpo não atrapalha, é dificil. As coisas estão longe de ser todas tangíveis e dizíveis. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Menos suscetíveis de expressão do que qualquer outra coisa são as obras de arte, seres misteriosos cuja vida perdura ao lado da nossa efêmera. Música